Amanda Nunes disse no Esporte Espetacular que se sente realizada com a missão cumprida e que a luta contra a Felicia Spencer pode sim ter sido a sua última. Para conferir porque eu acho que a aposentadoria da Lio é muito mais factível do que todas essas outras fakes que surgem no MMA semanalmente, é só clicar nesse card aqui de cima. Acontece que essa história já teve uma evolução importante e pelo visto o descanso da dupla campeã tem um opositor de peso, o patrão, Dana White. Eles são amigos pessoais e Dana já inclusive a chamou de uma das suas pessoas favoritas no planeta. Pego de surpresa enquanto gravava o podcast Small Zone, sua reação foi genuína, abre aspas. Eu vou matar ela, eu literalmente acabei de pedir para os matchmakers construírem a divisão até 66 quilos para ela e agora ela fala em se aposentar. Depois de perder um pouco a compostura, ele encerrou com aquele discurso padrão de que se ela está pensando em parar, de repente é melhor parar mesmo, que ela tem dinheiro suficiente para isso e etc. Mas nos dias seguintes, Dana White começou a manobrar bem ao seu estilo via opinião pública. Por exemplo, logo na sequência começou a encher a bola da Leoa, disse que ela estava no seu Monte Rushmore do MMA. O Monte Rushmore é uma escultura com os rostos de quatro dos mais importantes presidentes americanos que simbolizam a criação e o desenvolvimento dos Estados Unidos. E hoje, em entrevista coletiva, ele disse que sem a Amanda, a categoria até 66 quilos do UFC provavelmente vai morrer. Essa informação não chega a ser bombástica, afinal, não tem nem cinco meninas contratadas para essa faixa de peso. Tanto que esse ranking está em branco na página oficial do UFC. E considerando que o Bellator tem essa mesma categoria, não há muitas opções dando sopa no mercado. Mas o que ele faz ao soltar essa, dias depois da entrevista da brasileira, é apelar para a empatia dela. Tipo, olha, se você meter o pé, outras meninas ficarão desempregadas. Fica aqui conosco. Fazendo assim, tira ela do âmbito individual e a joga num coletivo, como se ela fosse responsável por outras carreiras, e não o próprio UFC. O mesmo tipo de terror rondou os bastidores quando o Henry Cerrudo não quis voltar para defender o Cinturão dos Moscas, e a categoria não acabou. Como a gente sabe, eles seguiram em frente, com o Joseph Benavides vs Davidson Figueiredo. Ainda tem no horizonte a Kyla Harrison, americana bicampeã olímpica, ameaçando rescindir contrato com a PFL. Ela viria para a categoria até 66 quilos e tem um tremendo potencial para virar uma estrela futura da companhia. E Dana White sabe disso. De todo modo, Dana desenvolveu o seu raciocínio da seguinte maneira, abre aspas. Eu espero que ela não se aposente. Ela está incrível, deu uma verdadeira aula contra uma das mulheres mais duras que já vi na vida. Depois de uma performance dessas, odiaria pensar que ela quer se aposentar. Eu não conheço a Amanda pessoalmente. Não sei se ela é sentimental a ponto de cair na manobra anterior do patrão. Ou se, de repente, ele pode convencê-la de continuar trabalhando com um aumento de bolsa ou algo do tipo. Mas é óbvio constatar que a saída da Amanda significaria uma grande perda para o UFC. Ah, Renato, mas que contraditório. Não foi você que fez um vídeo sobre a impopularidade da Amanda? Sim, mas notem, o que eu disse foi, a Amanda não tem o reconhecimento compatível com seus feitos esportivos. Fosse o Anderson Silva duplo campeão do UFC hoje, metade das empresas do IBOV o patrocinariam. O que eu não disse foi que a Amanda é anônima. Ela não é relevante como ela deveria ser. Mas ela é relevante, obviamente. Perder uma moça na flor da idade, que há pelo menos dois anos o UFC anuncia como a maior de todos os tempos é ruim. Até porque, por mais que ela não tenha a penetração de uma Ronda Rousey, hoje ela é mais conhecida do que nunca. A comparação mais comum que tenho visto nas redes sociais foi com o caso do Demetrius Johnson. Mas um, a Amanda é maior, mais popular do que o Demetrius Johnson. Dois, ela ainda tem algum engajamento no Brasil, que é um mercado muito importante para o UFC. E o Demetrius Johnson não engaja nos Estados Unidos. E três, o Demetrius Johnson nunca pôde ser vendido como o maior de todos os tempos ou até o número um peso por peso pelo UFC. Porque no seu auge, ele estava batendo ali com o John Jones. E a Amanda vem amplamente, ano após ano, ela é melhor, ela é melhor, ela é melhor. Pela maior máquina de publicidade do MMA. Então, ela vem crescendo também. E aí, se liga no drama. No Monte Rushmore do Dana White estão Amanda Nunes e John Jones. Aí, no ano da pandemia, com as finanças abaladas, ele perde os dois? Alguém acha isso bom para a empresa? São perdas técnicas terríveis, irreparáveis. Adiciona aí ainda que Nate Diaz, Jorge Mazidal e Conor McGregor não estão afim de voltar. É muito barulho, muito problema para ser contornado. E com o vestiário em chamas dessa forma, podem ter certeza que o patrão vai apelar. Ainda mais se tratando de uma pessoa mais próxima a ele, que ele considera uma amiga. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí desse novo cabo de guerra do Dana White? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha falando em Dana White e UFC. Ontem eu falei sobre contratações. Tem eventos de MMA na bad, numa situação ruim. E o UFC pode fazer a limpa. Tem muitos nomes interessantes vindo. Vocês conferem tudo clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.